A minha boca tu não vai ouvir de alma Bandida da quebrada, bota pôr de novo malandro Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei, já tava bom Putei pra poucas ideias, por malandro, todo mundo Jackson do Grau Ai que delícia, vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca Soca, soca de ai que delícia, vai socar Dá pro vento e o DF cai de boca no cheiro Vou socando, vou socando, vou socando Na sua boca eu não quero ouvir de alma Bandida da quebrada, bota pôr de novo malandro Tua xereca é de mel, tu nem sinto, já tava bom Tua xereca é de mel, tu nem sinto, já tava bom Soca, soca de ai que delícia, vai socar Dá pro vento e o DF cai de boca, vai socar Soca, soca de ai que delícia, vai socar Aproveito o DF cai de boca, vai socar Soca, soca de ai que delícia, vai socar Dá pro vento e o DF cai de boca no cheiro Soca, soca de ai que delícia, vai socar Dá pro vento e o DF cai de boca, vai socar Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Então chegou, vou te chupar Vou te morder Tava tomando banho, pegada de malandro Lembrei daquela mina, sentando e rebolando Essa menina é louca, ela é fenomenal Colocadinha gostosa, chucão vai passar não O DF na intenção, cheio de tesão com ele é só botar Central da swingueira Soca, 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 soca Chegou que o cão vai, vou te pegar, vou te meter Tava tomando banho, pegada de malandro Lembrei daquela mina, sentando e rebolando Essa menina louca, ela é fenomenal Colocadinha gostosa, seu cão já passa mal O UDF na intenção, cheio de tesão, com ele é só botadão Falei na coentu não, que é só colocadinha devagar na pepequinha Só colocadinha devagar na pepequinha Luan Libernetti Só colocadinha devagar na pepequinha Só colocadinha devagar na pepequinha Só colocadinha na pepequinha Tá novinha é só colocadinha devagar na pepequinha Vou te chupar Vou te chupar Vou te morder Só colocadinha devagar na pepequinha Seu sistema, hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara Na rabatona Açaí do Cina Toma, toma sucada Toma, toma, safada Toma, toma, safada Toma, toma, sacada Toma, toma, safada Toma no rabotão É o tio cão que chega e vaza Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema No turninho pra te botar E eu boto com pressão Então olha, se prepara Na rabotão, matafão Toma, toma safada Toma, toma tapão Toma, toma safada Toma no rabotão Toma, toma safada Toma, toma safada Toma, toma socada Toma, toma safada Toma, toma safada Toma no rabotão Toma, toma safada Toma, toma safada Toma no rabotão Ai, o tio cão chegou Vou te jogar, bebê Vou te engordar Alô, meu parceiro, me pare, tamo junto Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Tá com saudades E o nosso TBT Tá com saudade Da TBT Vai lá em casa Pra eu te competir Central da Swingueira Chegou-te calma, bebê Toda quinta-feira Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Tá com saudades Tá com saudades Quer TBT Vai lá em casa Pra gente Tinha Tá com saudades Querem PT Vai lá em casa Vai lá em casa pra gente beber Vai lá em casa pra gente beber Eu te amo, bebê Eu te amo, bebê Ai, eu te me perdi